Boa tarde pra vocês, o Agenda tá no ar. Hoje é dia do amigo. E eu te pergunto, como tá a sua roda de amigos? Você tem com quem dividir as notícias boas e ruins do dia a dia? Não importa a quantidade, o que vale é a qualidade das suas relações. Não é isso? Hoje também é dia em que nasceu o pai da aviação Santos Dumont. Esse cara inteligentíssimo que merece nossa homenagem. No Agenda de hoje tem um quadro Transformação Inclusivo. É isso aí. Você vai conhecer uma deficiente visual que ganhou um dia de beleza. Tem também a valorização da arte popular com o centro de referência Alagoas Feita Mão. E dicas de lingerie pra usar no dia a dia sem esconder essas lindas peças. Tem ainda lançamento de livro sobre as cinco linguagens do amor. E dicas de vinhos pra ajudar a nos aquecer nessa estação. Então é isso. Roda a vinheta. Porque o Agenda já começou. Eu começo o Agenda de hoje com o quadro Estela Visita. No último final de semana, eu estive em Fortaleza, no Ceará, pra comemorar os 80 anos do homem mais importante da minha vida. O meu pai. E já que ele escolheu o litoral cearense pra celebrar as oito décadas de vida junto com a família inteira, eu aproveitei pra visitar a barraca mais badalada da Praia de Cumbuco, que fica a 30 quilômetros da capital. Dá só uma olhada nesse local paradisíaco que eu descobri. Oi gente, o Agenda tá hoje em Fortaleza, na Praia de Cumbuco, pra apresentar pra vocês o Chico do Caranguejo. É um local badaladíssimo aqui da Orla. Um cara que saiu do interior de Fortaleza pra montar um negócio. Começou vendendo caranguejos e hoje fornece caranguejo pra 159 bares e restaurantes de toda Fortaleza. Ele tem seis restaurantes e duas barracas de praia. Uma delas aqui, que eu vou apresentar pra vocês na Praia de Cumbuco. E é a barraca mais badalada do Ceará. Vocês vão ver o movimento que tá por aqui. Olha aí, eu já tô num cantinho aqui da barraca do Chico do Caranguejo com dois caras que são o braço direito do Chico. O Mário, que trabalha com ele há 17 anos como gerente geral. E o Rondinelli, que trabalha há seis anos, Rondinelli, cinco anos com o Chico. E eu vou bater um papo pra gente poder saber como é administrar uma estrutura tão grande como essa. Que eu tô impressionada aqui na Praia de Cumbuco. Mário, conta pra gente como é trabalhar com o seu Chico, né? Esse cara que é inspirador pra todos nós, né? Verdade. É um cara muito simples, né? Que vem de família Humilde, do interior do Ceará. E montou uma barraca de praia. Aonde que veio, num domingo, um cliente de São Paulo. Pediu a ele pra fazer uma caranguejada numa quinta-feira à noite. Ele abriu especialmente e até hoje virou sucesso no Ceará. Então, hoje o Chico do Caranguejo começou na Praia do Futuro. Hoje já tem uma barraca no Cumbuco e mais seis restaurantes espalhados em Fortaleza. E só essa barraca aqui, ela emprega quantas pessoas? Hoje, na alta temporada, chega mais de 200 pessoas diretamente. Fora as pessoas indiretamente, né? Que a gente envolve todo um financeiro de fornecedores. Fornecedores, então é algo grandioso. Agora, se somar com a barraca da Praia do Futuro, já aumenta quantos funcionários aí pra gente fazer as contas? Ah, juntando todos os restaurantes, dá mais de mil pessoas aí trabalhando com o Chico do Caranguejo. E ele é um cara simples que não gosta de aparecer, é isso mesmo? É isso mesmo, é parecido com o Lombardi. A gente só ouve falar, mas é um cara simples, quando aparece, é uma pessoa incrível. E de vez em quando ele vem aqui? Sempre tá aqui conosco. E só vem em off, ninguém fica sabendo que é o dono do negócio. Verdade, isso mesmo. E você gosta de trabalhar com ele? Como é essa história? Porque são 17 anos, você já faz parte da família Caranguejo? Verdade, se são 17 anos, como tem outros a mais, já tem 10, tem 15 anos também dentro da empresa. Porque é uma empresa boa de se trabalhar, uma empresa que você cresce dentro. E hoje eu sou muito grato, muita gratidão por ter vivido esse tempo. E muitos anos ainda com ele nessa trajetória. Eu quero escrever história aqui dentro. Rondinelli, é piscina pra criançada, é drink diferenciado, é lago aqui com pontes pra garotada tirar foto. Vários pontos instagramáveis que eu já vi aqui, caranguejo gigante que eu já vi dois por enquanto, deve ter até mais. Como é administrar um negócio desse? Conta pra gente. É bastante grande, né? 5 mil metros quadrados. A administração tem que ser bastante intensa, árdua. Mas a gente dá o máximo da gente, tá? Tem um complexo, que é um complexo, né? Que é parque aquático, piscinas laudes, reservado. A família toda aqui tem diversão pra família toda. E a gente tem área da pré também enorme, música ao vivo todos os dias. E o nosso complexo aqui é maravilhoso. Quem não conhece, venha pro Chico do Caranguejo Cumbuco, que você vai amar. Agora conta pra mim, qual é o prato chefe da casa, né? Qual é o prato que é mais vendido aqui? A caranguejada, né? O nosso prato famoso, carro chefe, a caranguejada. Também tem o peixe frito, lagostas grelhadas. A gente tem diversos... o nosso cardápio é muito diversificado. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da cozinha do Chico do Caranguejo. Vamos lá? Chegou a hora, gente, de eu experimentar. Olha só essas três belezinhas aqui. O caranguejo. Não sei muito bem comer caranguejo. E olha o drink, gente. Essa é a coronita, que é feita de cerveja corona, rum e vodka. Vou experimentar. Amigo, me ajuda aqui a segurar o microfone aqui. Vamos ver se eu consigo comer um caranguejinho. Olha que beleza! Hum... caranguejo fresquinho. Caranguejo fresquinho daqui do Chico do Caranguejo. Que lugar incrível, né? E vocês ficam aí, enquanto eu saborei esse caranguejo delicioso, com imagens desse local incrível, que é o Chico do Caranguejo, aqui na praia de Cumbuco. Tchim, tchim pra vocês! Tchim, tchim pra vocês! Que destino delicioso, né, gente? Eu super recomendo essa barraca, né? Esse complexo turístico que é o Chico do Caranguejo. E posso dizer, como vocês viram na reportagem, que o caranguejo deles é delicioso. E os drinks também, é claro. Agora o assunto é literatura. E eu recebo aqui no estúdio a psicóloga infanto-juvenil, Elis Barbosa, que vai lançar no próximo sábado o livrozinho e as cinco linguagens do amor. Seja muito bem-vinda, Elis. Um prazer em você vê-la aqui. Muito obrigada. É um prazer é meu. Tá trazendo essa obra que durou tanto tempo pra ser elaborada e agora tá pronta. Agora conta pra mim, né, como é que foi o processo de escrita desse livro que tá aqui, né, do meu lado. Vou até pegar, posso? Sim, sim, pode. Olha só, vou aproveitar pra mostrar pra vocês o livro dela, que são Zinho e as cinco linguagens do amor. Conta pra gente como é que começou esse processo de escrita desse livro. Sim, o livro é isso, ela na verdade, ele vem copilando, né, a minha fonte de inspiração no mundo dos porquês das crianças, no atendimento e ele teve, é um, alavancou a partir de um convite do Leonardo Abrão, que ele é um psicólogo criador da campanha Janeiro Branco de Saúde Mental, que vai levar um grupo de psicólogos pra Bienal de São Paulo esse ano. Então o Zinho estará na Bienal e aí ele saiu do papel e agora tá em nossas mãos. Que bacana. Ana, agora conta pra gente quais são as cinco linguagens do amor que são abordadas nesse livro. Então, essa é uma teoria, né, um conceito criado pelo Gary Camps, já existem várias obras, é um conceito criado por ele e que como o Leonardo Abrão fala, eu ilustrei esse conceito pra ficar uma forma mais fácil de entender qual é a linguagem de amor que você tem e qual é que você gosta de receber. E aí, dentre elas, a gente tem o toque físico, que é uma das mais conhecidas, os gestos de serviço, que é quando alguém faz algo por nós, aquela comidinha gostosa e você falando do caranguejo, né, os presentes, quem não gosta de ganhar presentes, né, a gente tem as palavras de afirmação e a gente também tem o tempo de qualidade, qual é o tempo de qualidade que nós dedicamos pra quem amamos. Então, essas são algumas das linguagens que estarão abordadas no livro de uma forma lúdica, psicoeducando, deixando bem leve o entendimento de todo mundo. E é verdade, Elis, que essa publicação, ela foi inspirada e também começou com as questões do seu filho, que hoje já é um pré-adolescente? Sim, ele é a minha maior inspiração. A teoria do Gary Camp vem pra fazer base, mas ele era o menino dos porquês. Tudo perguntava, tudo observava e numa vivência escolar que ele teve, surgiu o entendimento das cinco linguagens do amor, que é o que inspirou o livro. E a gente percebe, né, na publicação, quando a gente pega pra olhar aqui, o pouco que eu olhei e que folhei, que é uma publicação bem lúdica, né, e bem colorida, né, com letras grandes, que é de fácil entendimento. Muito, muito fácil entendimento. Inclusive, Estela, me perguntam a faixa etária. Hoje em dia, eu tenho me deparado com alguns adultos que não sabem quais são as cinco linguagens do amor. Então, ele é pra criar conexões familiares. Então, todas as faixas etárias podem ler, podem aprender e podem criar uma conexão com o livro. Inclusive os pais, né? Sim, principalmente pais responsáveis, professores, psicólogos, pessoas diárias afim e os nossos professores que estão nesse dia a dia com as crianças. E conta pra gente, Elisa, quando é que vai ser o lançamento desse livro? O lançamento vai ser no próximo sábado do dia 27, aproveitando que hoje é dia do amigo, já guarda aí essa perspectiva de fazer esse presente, de usar a linguagem de amor chamada Presentes e ir lá na livraria Leitura do Parque Shopping. Às 17 horas, a gente vai estar fazendo o lançamento dele. Depois a gente vai, na primeira semana de agosto, pro segundo simpósio nordestino de terapias cognitivas lá na Paraíba. e em setembro, 6, 7 e 8, na Bienal do Livro de São Paulo. Olha que chique! Então, quer dizer que você vai estar na Bienal em São Paulo? Sim, sim. Em São Paulo. Em setembro? Em setembro. Olha que bacana. 6, 7 e 8, a gente tá lá no IMB fazendo o lançamento dele na Bienal. Olha que bacana, né? Uma escritora alagoana levando aí uma publicação pra maior feira do livro. Muito bacana. Muito feliz com isso, Estela. Bastante feliz. E como é que tá a sua expectativa pra esse lançamento, nesse sábado que vem? Dia 27. Eu espero todo mundo que tá se comprometendo a me dar um abraço, porque é uma das linguagens do amor que eu amo, que é o toque físico. E mesmo que vá, dá só uma passadinha, mas vai lá me dar um abraço, prestigia esse momento, porque essa linguagem do amor é combustível pro dia a dia. É verdade. Remossa a gente, né? Sim, muito. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. Então, reforçando, gente, pra vocês que estão aí nos assistindo, lançamento no próximo sábado, dia 27 de julho, na Livraria Leitura, no Parque Shopping. Tá certo? Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que te agradeço, tá, Estela? E essa entrevista bacana. Obrigada. Muito bom. Vou ler o livro, com certeza. Vamos falar agora de vinho? Já que o tempo tá mais ameno aqui em Alagoas, agora no inverno, uma boa opção é degustar um bom vinho. Mas como escolher o melhor tipo? Pra nos ajudar nessa missão, eu pedi uma dica da expert no assunto, Maria Barreiros. Oi, Estela! Aqui é Maria Barreiros, sou o Melié, e estou aqui, como vocês podem ver, em uma loja de vinho em um empório, pra dar dicas dos melhores vinhos para o inverno. A gente chegou nessa estação que dá mais vontade de tomar vinho, é mais fresco, então, por isso, pede vinhos mais alcoólicos, mais encorpados, nada melhor do que a uva Malbec. A uva Malbec já é bastante conhecida do brasileiro, mas ela encanta porque ela tem aquele açúcar residual, aquele docinho no final, sendo seco, com bastante corpo, fruta. Então, vai muito bem agora, nesse período. Um exemplo aqui, ó, esse vinho da uva Malbec, dispensa apresentação, Montes Alfa, vai muito bem com carne, vai muito bem aí com até um fondue mais gorduroso, perfeita harmonização. Já uvas de médio corpo, eu indico a Carmené, eu indico a Merlot, vinhos portugueses ali da região do Alentejo, também vão ser perfeitos pra harmonizar aí com comidas de base carne, certo? A gente também pode pensar em vinhos da região ali da Itália, né, como primitivo, vinhos também de Chianti, na Toscana, esses vinhos todos, eles ficam muito bem agora, porque eles têm aí um pouquinho mais de estrutura. Ainda falando de vinhos tintos, mas quem não abre mão aí de um vinho de corpo mais leve, a uva Pinot Noir é ideal, sabe por quê? Ela tem aromas mais frutados, e ela não tem aquela sensação de secura, de adestrigência, que as uvas com mais canino têm. A uva Pinot Noir é ideal pra você, que não abre mão dos vinhos tintos, mas não tem ali aquele corpo, aquela adestrigência, que afasta de repente quem é aí, tá começando no mundo dos vinhos. Então anota Pinot Noir, a uva Cinçô também é muito boa, alguns vinhos jovens de Carmené, Merlot, então fica a dica pra ninguém deixar de tomar vinho nesse inverno. Estela, é com você aí no estúdio. Adorei as dicas da Maria, né? Aprendi mais um pouquinho, porque lá em casa quem entende de vinho e quem escolhe é o meu marido. Agora é hora de dica da Casa Vieira. Hoje, no quadro Casa Vieira na sua casa, eu convidei o Lauro Pereira, que é técnico em eletrotécnica e engenheiro civil, que vai nos dar dicas de como escolher os eletrodomésticos com o melhor custo e benefício. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer recebê-lo, Estela. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Conta pra gente, Lauro, na hora, por exemplo, a gente tá vendo aqui uma Air Frye, que é a queridinha do momento, todo mundo quer ter uma Air Frye pra ter uma alimentação mais saudável. Qual é a dica que você dá pra escolher um equipamento como a Air Frye? Dependendo da capacidade, se você tem três pessoas, quatro pessoas dentro da sua casa, você vai querer que ela esteja uma maior capacidade, no caso, uma maior litragem. No caso, Air Frye acima de quatro litros seria muito importante. Quanto maior o equipamento, se você tem mais gente dentro de casa, é melhor, então, uma Air Frye maior? Uma maior capacidade. Pra não ter que usar várias vezes, e com isso, claro, gastar mais energia. Imagina que você vai utilizar, sei lá, três, quatro pedaços de carne, e aí uma capacidade maior na Air Frye, ela comporta todas essas carnes. Na hora de escolher um equipamento como esse que a gente tá vendo lá na Casa Vieira, o vendedor pode nos dar a dica também do equipamento que consome menos energia, aquele que a gente vai ter menos gasto, também é uma boa dica? É uma boa dica. Quando você dirigir a loja, enfim, você vai olhar diretamente na taxa do Inmetro, e vai ver lá se tem a taxa A, B ou C. No caso, o A, ele seria o mais econômico, o B, intermediário, e o C, o menos econômico. É o que consome mais energia. Perfeito. E pra escolher o ferro de passar roupa, né? A gente tá vendo o modelo aqui, a gente trouxe esse modelo que a gente usa água, né? Usa a vapor. Qual é o modelo ideal que você indica pra gente? Em comparação com os ferros de passar antigos, esse tem uma camada de proteção térmica. Então, os outros antigos, eles queimavam muito essa superfície. Era feita de ferro apenas. Como ele tem essa camada aqui de proteção térmica, esse é um dos ferros mais modernos e melhores a ser utilizado. E você indica ferro a vapor, como esse modelo que a gente tá mostrando pro pessoal de casa, ou é melhor aquele que não é a vapor? Depende muito do tipo de roupa. Tem roupa que consegue absorver esse tipo de vapor e tem roupa que não, que é mais sensível a esse tipo de vapor. Perfeito. E com relação ao liquidificador, tem dica também? Tem sim. Dependendo da sua potência, se ele for, por exemplo, de 500 watts, que é o uso normal do dia a dia de qualquer cidadão, já supra tranquilamente o uso normal. Mas se você quiser utilizar pra um restaurante, por exemplo, então você pega um com capacidade maior, com potência maior, que tem o copo maior, e ele vai absorver, vai ter mais equipamentos, alimentos dentro dele. É isso aí. Obrigada, Lauro. Foi um prazer recebê-lo aqui, dando essas dicas bacanas pra gente. Obrigado também. Obrigada. É isso aí, né, gente? Então é isso. Não perca tempo e passe em uma das unidades da Casa Vieira. Tem várias lojas em Maceió. Na Praia de Cruz das Almas, no Farol, no Centro, no Pátio Shopping, em Arapiraca, e a mais nova loja que a gente mostrou na agenda da semana passada, lá no Maceió Shopping. E agora chegou a hora do nosso quadro Transformação. A nossa convidada é uma guerreira que enfrenta a cegueira total desde a adolescência. Ela foi inscrita no quadro pelo irmão dela, que é telespectador assíduo do Agenda. Eu apresento pra vocês a Alessandra. Gente, o quadro Transformação desse sábado é especial. É um quadro transformação inclusivo. E a nossa personagem já chegou aqui na TV Ponta Verde, pra participar dessa transformação. É a Alessandra, que tem 50 anos, essa gatíssima que tá aqui do meu lado. E é inclusivo por quê? Porque a Alessandra, gente, ela é deficiente visual desde a adolescência. Na verdade, ela nasceu com glaucoma, né, ocular. É isso, Alessandra? Sim, glaucoma congênito. Congênito. Então, quer dizer que quando você nasceu, você já tinha dificuldade de enxergar ainda bebê? Isso, o médico falou que eu poderia enxergar bem ou poderia não enxergar nada. Perfeito. E aí você foi perdendo a visão ao longo dos anos, principalmente a partir da adolescência? É, eu ainda enxerguei bastante na infância, brinquei muito, mas quando começou a adolescência, aí a visão começou a diminuir. e na fase adulta eu ainda via, só que bem pouco. E você acompanha a nossa programação da TV Ponta Verde? Acompanho. Mas não sabia nada que seria a escolhida desse quadro, não sabia nem que ia participar, não é isso? Não, jamais. Nem sonhava. Pois é, gente, o grande responsável pela transformação da Alessandra, que tá viúva há quatro anos, o seu marido também era deficiente visual, não é isso, Alessandra? Também ele tinha retinose pigmentar. É uma história, então, de superação, de guerreiros vocês, né? Isso. E você ganha só um salário mínimo como benefício, é isso? É, atualmente sim. Então, fica difícil pra poder ir pro salão, pra fazer uma tintura, fazer uma escova? É, e eu gosto muito de me arrumar, gosto muito de estar linda. E com a idade aparecem os probleminhas, a gente tem que comprar remédio, né, amiga? Vamos falar a verdade pra quem tá nos assistindo. Não, mas é, a saúde já não é a mesma que a gente tinha alguns anos atrás, a consulta aqui, a remédio ali. O cabelo branco que aparece? Cabelos brancos são intrometidos, né? E aí fica complicado esse negócio. Eita dureza, duas mulheres juntas, é claro que a gente tinha que bater um papinho. Agora eu vou apresentar quem é o responsável pela Alessandra, tá aqui hoje, gente. É aqui, ó, o Darlington, que é o irmão dela e que entrou em contato comigo pelo meu Instagram, já me acompanha há anos como jornalista, obrigada. E o Darlington mandou uma mensagem pra gente do Agenda dizendo que tinha uma irmã, que ele queria fazer uma surpresa pra ela, que ela queria, ele queria dar esse presente pra irmã. Conta pra gente, Darlington, como é que foi isso? Primeiro você entrou em contato comigo no meu Instagram, depois passei o zap do Agenda e a gente começou a conversar. Você assistiu o quadro no programa? Você é telespectador do Agenda? É, eu sou telespectador, sempre assisto, gosto muito das reportagens, né? E eu acreditei também que era possível. Quis fazer essa homenagem pra ela, né? Então, eu entrei em contato com vocês, fiquei naquela confiança, né? Acreditando, mas fiquei quietinho, né? E aí, quando entraram em contato comigo, aí foi super dez, porque eu pude fazer essa homenagem pra ela, né? E também fazer uma coisa especial no programa, que é a inclusão, né? E passar a mensagem que todo mundo pode, todo mundo pode conseguir, que é possível, só é acreditar. É verdade. E ela não sabia de nada, né? A Alessandra não tinha nenhuma ideia de nada. Nenhuma. Eu fiquei guardando as sete chaves, só falei pra ela, bem próximo, né? De hoje. Aí ela ficou emocionada. E eu quis fazer essa surpresa, né? Porque a mulher precisa realmente de descuidados, né? E tendo essa oportunidade, aí eu achei interessante fazer essa surpresa. E antes da gente ir pro Gavaze, que é o meu cabeleireiro, viu, Alessandra? Posso te dizer que o cara é bom. Você vai ver de perto o número de elogios que você vai receber na rua depois que você fizer essa transformação, tá certo? Maravilha. Eu tô sabendo que a Alessandra, gente, é cantora. É isso mesmo. Então, antes da gente ir pro Gavaze, eu vou pedir pra ela dar uma palinha pra mim, pro Magia aqui, pro Darliton. Aqui mesmo, ó, no Jardim Maravilhoso da TV Ponta Verde, que o seu Paulo cuida com tanto carinho. Vamos nós? Você vai dar uma palinha pra mim, porque acho que qualquer dia eu vou te trazer como atração musical, hein? Vamos ver se vai ser aprovado pelo público. Bora lá. Dá uma palinha pra mim dessa sua voz linda. Vamos lá. Se eu esquecer alguma coisa, é que eu tô emocionada, viu, gente? Não se preocupe, pode mandar ver. Se eu te amo e tu me amas O amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outra vem quando tu chamas Como poderei te enganar Infinita a tua beleza Como podes ficar preso Como um santo no altar Mas meu Deus do céu Vocês viram, gente? Impressionada, impactada, viu? Vamos parar agora com essa cantoria Porque chegou a hora De ficar bonita Vamos pro nosso mago da beleza Gavazzi tá nos esperando Vambora, vambora comigo Vambora, vambora Vambora Ah, e o resultado, gente E o passo a passo dessa transformação Vocês vão assistir no próximo bloco E eu posso adiantar Que ficou incrível, viu? E ela mereceu esse dia de beleza Com certeza Vamos falar agora de arte popular? O programa Alagoas Feita a Mão Criado há nove anos pelo governo de Alagoas Ajuda os pequenos artesãos E essa semana o Estado inaugurou O centro de referência Alagoas Feita a Mão No prédio da Secretaria da Primeira Infância Na Praça dos Martírios E pra falar sobre essa novidade Eu recebo aqui no estúdio do Agenda A secretária executiva Responsável pelo projeto Alagoas Feita a Mão Júlia Caruá E o superintendente da marca Alagoas E curador da atual exposição Que tá ocorrendo lá no espaço O Cléce Cardoso Um prazer tê-los aqui Prazer é nosso Prazer é nosso Obrigada pelo convite Conta pra gente, Júlia Eu queria que você começasse contando Como é que vai funcionar esse espaço O centro de referência Alagoas Feita a Mão Ele é um espaço criado, feito Para receber o artesão alagoano Então lá não só temos um espaço expositivo E de comercialização Mas também temos um espaço lá De atendimento ao artesão Pra que ele possa emitir a carteira de artesão Que é a carteira que formaliza a profissão Do artesão E também após esse cadastramento Temos uma sala Pra que ele solicite Quando ele precisar Pra que seja feita capacitações Treinamentos É realmente um espaço Feito e criado Para os artesãos alagoanos E vocês tem 15 mil artesãos Cadastrados no estado inteiro É isso mesmo? Na verdade hoje Nós temos mais de 18 mil Artesãos Cadastrados no estado de Alagoas E todos os dias Nós recebemos artesãos novos Pedidos e tudo mais Todos os dias E todos os 102 municípios Do nosso estado Tem algum artesão cadastrado E é uma iniciativa maravilhosa Clécia, eu queria que você contasse pra gente Enquanto você vai falando Eu vou pedir pra produção exibir As imagens dessa exposição Incrível que está rolando lá Conta pra gente Que exposição é essa? Bom, a exposição se chama No coração para as mãos É... Eu acho que todo artista Expressa os seus sentimentos Através do seu fazer manual Seja tanto nas artes plásticas Não seria diferente na arte popular, né? E no artesanato Sim Então, a exposição Ela foi montada Basicamente Pensando nessa tradução Do sentimento que não é falado Na maioria das vezes Não são pessoas que têm o hábito De falar o que sentem De falar sobre a sua trajetória de vida Então elas transportam todo esse sentimento Pra peça escultórica Ou seja De renda Ou de várias outras bases E a curadoria O processo curatorial Foi justamente sobre Sobre esse lugar do sentimento Que era importante pra cada um Então nós temos obras de grandes mestres Como o João das Alagoas Que eu acho que é uma das pessoas mais Generosas que a gente pode conhecer Porque dentro desse lugar Da arte popular Também vale dizer Que arte popular e artesanato São lugares Que Conversam sobre o mesmo assunto Mas funcionam de maneiras diferentes Se completam, né? Eles se completam Assim, o artista popular Ele pode ser artesão Mas o artesão Na maioria das vezes Não Chega ao estágio De artista popular Porque a arte popular Ela não E na arte popular Ela não é uma reprodução Do mesmo objeto Ele pode até permanecer Sobre o mesmo tema Mas Geralmente Elas são obras únicas Elas falam sobre Temas muito Muito particulares Inclusive Um dos grandes mestres Que está com a gente O Pedro Cas Que a gente Nós somos completamente apaixonados Ele fala Que ele não quer Que a peça dele Fique bonita Ele quer que a peça seja intrigante Seja interessante Faça a pessoa a pensar, né? Que ela questione Exatamente E eu acho que é isso Que cada uma das pessoas E que todos estão convidados a visitar Vão encontrar lá Vão encontrar uma curadoria pensada Eu acho que é um grande presente Que o governo do estado dá Para a população Porque Com certeza Para a população Para os artesãos Para todo mundo, né? Exato Eu acho que É realmente Um lugar de 360 graus Onde todos são assistidos E o mais importante É que é uma exposição Pensada Do início ao fim Realmente Com um processo curatorial Muito sério Desde a cor da parede A cor do chão Se vocês Forem entrar na sala Nós queremos Nós vamos Nós estamos propondo Que você entre Num ambiente Onde você é levado Quase para um ambiente aquático Que representa As nossas águas Nossos rios Nós temos rio que corta Desde o alto sertão E deságua no mar Então Assim Todo o ambiente É inundado Por essa cor azul E todos os artistas Júlia Vão ter A oportunidade De estar expondo Seus trabalhos lá É isso mesmo A gente já está pensando Na próxima exposição E vai haver sim Essa rotatividade Essa oportunidade Para que todos Possam expor E a gente pode dar Um spoiler De que também Teremos novidades Para que todo mundo Realmente Consiga comercializar E expor sua peça Em locais Assim Extremamente importantes E E é isso A gente não pode falar Muito por enquanto Pode falar Se puder dar um spoiler Aqui na TV A gente fica feliz Uma segurada Assim Porque Nós fazemos um trabalho Com muito amor Nós somos muito apaixonados A Júlia também É uma super artesã Ela inclusive está usando Uma peça Que ela faz É, estou vendo Lindíssima Então Nós fazemos isso Realmente Às vezes as pessoas Não gostam que eu falo isso Mas assim A gente não faz isso por dinheiro A gente faz isso por paixão Mesmo Tem que amar Para viver de arte Para trabalhar com arte A gente realmente Tem que ter Essa A gente É de uma forma Que quando a gente recebe As peças Dos artesãos Que a gente desembala Às vezes toca tanto Que dá vontade de chorar A gente quer levar tudo Para casa De chorar ou de dar um grito De alegria De estar vendo Aquela obra de arte Na sua frente Absolutamente E a vontade de levar tudo Só que aí Cada um precisava morar No galpão No museu É verdade E só para a gente reforçar Para quem está nos assistindo O espaço Gente Está aberto De segunda À sexta-feira Das nove da manhã Até as quatro da tarde E aos sábados Um pouquinho mais tarde Das dez da manhã Até as quatro da tarde É isso mesmo? Passei certo o serviço? Isso mesmo Está certinho Muito bom E lembrando que é Um espaço gratuito Para quem quer visitar Vai virar um ponto turístico Com certeza Sim, exatamente E estamos lá Toda a equipe Todo mundo Extremamente feliz E receptivo Todo mundo vai amar Com certeza E já aproveitando A oportunidade Para escolas Para grupos Que quiserem visitar Levar as crianças Alunos Independente É só falar Através do WhatsApp Do Alagoa Seita Mão Fazer o agendamento E nós estaremos lá Prontos para receber a todos Está certo O WhatsApp está aí na tela Para quem quiser fazer Essa E esse WhatsApp É só para quem é de escola Para fazer essa inscrição? É escolas, universidades Isso, independente Qualquer grupos Perfeito Grupos maiores Para poder se organizar Para fazer uma visita guiada Perfeito Sabe, principalmente Nesse lugar educacional É muito importante Que você explique A real função Da arte A real função Da existência Daquele objeto Verdade E não que seja algo Colocado como decorativo Apenas Verdade Tudo tem um porquê Por trás E eu acho que Quando a gente Mostra Todos esses detalhes E todo esse trabalho A gente acaba Educando A criança Para viver Num lugar melhor É isso aí Porque ela passa a ver Com o outro olhar E nada melhor Do que a educação E a arte Gente, é um prazer Então Tê-los aqui No estúdio Dando essa notícia Tão bacana Para todo o nosso estado E para os turistas Que vão visitar o nosso estado Obrigada, tá? Obrigado Nós que agradecemos Obrigada Gratidão É isso, né? Muito bom Agora o assunto É moda íntima Já faz muito tempo Que a lingerie Deixou de ficar escondida Por baixo das roupas E começou a ficar exposta Quando combinada Com as peças certas E para nos mostrar Sobre essa tendência Eu pedi para minha amiga Raiane Araújo Trazer algumas opções de looks Oi, Raiane Olá, Estela Acabei de chegar aqui na Hibiscos E separei peças maravilhosas Para quem ainda não me conhece Eu sou Raiane Araújo E separei peças Para que a gente conheça Um pouco mais Sobre esse pijamismo Que saiu aí de dentro de casa Para as ruas Então a primeira opção Que eu separei para vocês Foi a brincadeira Da calça pantalona Brincando com a cor cinza E a cor do maçala Então você consegue brincar Além de conhecer o seu corpo Com essa ideia das cores A segunda opção Que eu coloquei aí Nessa modelo maravilhosa Foi a ideia do top Com a saia de tweed Então brincando também Com as texturas da rendinha Fica algo super interessante Que você consegue também Levar para o seu dia a dia Para o final de semana Para um happy hour também E eu adoro essas opções Agora na moda masculina Eu quero convidar aqui O Valber Para que vocês conheçam também Essa opção que vocês vão encontrar Aqui em loja E que também é extremamente Sofisticado e elegante Olhem só como valoriza A parte da silhueta Essa parte também Da microfibra Do quanto vocês conseguem Estar confortável E elegante ao mesmo tempo Principalmente na ideia do preto Que é algo tão atemporal Mas também tem outras cores Para quem ama realmente Trazer isso Para o seu dia a dia Muito obrigada Valber Vou convidar agora As meninas Ari e Bruna Para que vocês conheçam também Essa outra opção De lingerie maravilhosa A primeira opção A gente vai encontrar Aqui numa sala Quem é que não ama Realmente essa cor Mas tem várias outras tonalidades Essa ideia do body Brincando com a rendinha Olhem só como fica Extremamente sofisticado E feminino ao mesmo tempo A parte do recorte Do quanto valoriza Essa ideia da silhueta E aí você consegue adicionar Mais uma vez Uma terceira peça Uma pantalona E se valorizar mesmo Para que você consiga utilizar Essa ideia está elegante E está elegante mesmo Dentro de casa Ou também fora dela A segunda opção Aqui na Bruna Maravilhosa Colocamos também A ideia do preto A ideia da alcinha regulável Do quanto você consegue Retirar também essa ideia E colocar Se você quiser utilizar Na ideia de um top Então vale muito a pena Principalmente mais uma vez A ideia das rendas Então eu adoro brincar Com essa ideia das texturas E olhem só A parte do quadril Como fica bem valorizado E vocês conseguem também Adicionar Para que vocês possam Estar elegantes E confortáveis ao mesmo tempo Então realmente São peças que você consegue Trazer para o seu dia a dia Se valorizar Se sentindo confortável E é sempre importante Né Estela A gente conseguir trazer isso Se sentindo confortável De acordo com o nosso biotipo também Foi muito bom estar com vocês Espero que tenham gostado Das dicas E até a próxima A nossa consultora arrasa E os modelos então Valber, Bruna e Ari Arrasaram nas tendências E vocês viram Que eu também estou usando Um bode Que na verdade É uma peça íntima Da hibisco Ela fez questão De escolher uma peça Mais composta Claro Para eu poder Apresentar o programa E eu amei E a Juliana Da hibisco Maceio Que é maravilhosa A gente fez questão De contribuir Com o quadro Transformação Mandando dois Mandando dois Sutiãs Dois Para a nossa Alessandra Que vai arrasar Com essa moda íntima Que eu tanto adoro Obrigada Viu Ju Você é maravilhosa Vamos falar Vamos falar agora De tendência As bolsas São itens Essenciais Na vida De toda mulher E eu pedi Para minha amiga Vitória Zoolo Enviar uma dica De como escolher O melhor modelo De acordo Com a necessidade Da nossa rotina Vamos conferir? Agora Estela Eu quero te mostrar As tendências De bolsa Que temos aqui hoje Para você Que quer algo Diferenciado Vem comigo Gente Olha só Esse look aqui Maravilhoso Essas bolsas aqui Você vai usar ela Se você jogar Uma camisetinha Uma calça jeans Você vai ficar Super elegante Você vai ficar Uma mulher Diferenciada Se você jogar Em um vestido Você vai ficar Linda Maravilhosa Se você jogar Essa aqui Por exemplo Olha só Que bolsa Maravilhosa São bolsas Que assim É atemporal Você usa Qualquer época Agora quero mostrar Para vocês Mais aqui A tendência Do dourado O dourado Ele está em alta Que por sinal É uma bolsa Que você vai usar Ela de inverno A verão Sem Ter Que dizer Ai não Essa aqui Eu vou aposentar Por quê? Porque o dourado Ele vem Em qualquer estação O preto Esse Eu nem falo Né gente Porque o preto É o Coringa Que todo mundo Sempre tem que ter Uma bolsa preta No guarda roupa De qualquer mulher Que Ai eu quero uma coisa Diferenciada Mesmo no preto É aqui que você Vai encontrar Gente O off white Olha Ele está assim Simplesmente Deslumbrante Porque isso aqui É rico É fino É elegante A mulher classuda Que quer ser diferenciada Coloca uma bolsa Dessa aqui Ela não precisa Nem de roupa Viu gente Se ela colocar Isso aqui Ela já está com tudo O vermelho Né A paixão Maravilhosa Essa eu nem falo Porque assim São cores assim Que nunca Vai sair Sempre vai estar Em toda estação E é isso aí Estela O que você quiser mais Manda aqui Que eu estou A sua disposição Meu amor Beijo grande Adorei as dicas Da minha querida amiga Vitória Um beijo querida Para você E eu aproveito agora Para mandar beijo Também para os nossos Seguidores E telespectadores Do Agenda Para quem está Nos acompanhando Gente De outro estado Maria Abadia De Belo Horizonte Anália Laura E Maria Paula Lá de Ribeirão Preto Laura Borges E Manu Borges Lá de São Paulo Alice Maia E Ângela Estica De São Sebastião Do Paraíso Minas Gerais E Brasil Uma Oliveira Lá do Rio de Janeiro Todos eles Acompanham O nosso Agenda Pelo Youtube E sempre interagem Comigo pelo Instagram Beijo também Grande para Zilaíta Bento Que fala Sempre comigo Através das minhas Redes sociais E para o Pedro Tiago Que tem 11 anos E que sempre Assiste o Agenda E adora O nosso conteúdo Beijo para todos vocês Tá certo? E continuem Mandando mensagens Através do meu Instagram Ou para o Zap do Agenda Dizendo o que vocês querem ver Aqui no nosso programa Tá certo? E agora Vamos matar a curiosidade De todos vocês Que estão ligadinhos Na agenda de hoje Vamos ver Como é que ficou A nossa convidada A Elessandra Que conseguiu participar Desse quadro Transformação Com a ajuda Do irmão dela Que é telespectador Do programa Vamos ver Acabamos de chegar No Gavaz E vamos lá Vamos apresentar A Elessandra Para o nosso Mago da beleza Que vai fazer Essa transformação Hoje Com produtos Já está no peito dele Da Bio Stratos Querido Bem-vindos Te apresento A Elessandra Vem pra cá A Elessandra A Elessandra Gava, o que você acha que dá pra fazer no cabelo dela? Olha, a gente vai fazer, devolver os cachos dela, né? Eu tô vendo que tem uma química aqui bem antiga que tá nas pontas, que precisa de um corte e também vamos dar uma luz no cabelo dela, tonalizando, né? O cabelo tirando esses três tons que tá e deixando uniforme. Então essa é a linha que a gente vai usar, gente, nessa transformação. Vamos ver então como é que vai ficar? Vamos começar o processo. Vamos lá. E agora vamos saber com o nosso mago da beleza, né? Como é que foi esse processo? E aí, Gava? Foi um desafio, né? Mas assim, o cabelo cacheado requer todo um cuidado, até na hora de pentear. Eu usei essa linha da Bio Extrato, que foi incrível. A gente usou o shampoo, usou a máscara pra reconstruir. Foi bem difícil de pentear, mas a máscara dá uma imolência e deixa o fio bem hidratado. Então, geralmente é bem mais fácil de pentear. E também a gente veio com condicionador e finalizamos ele com defrisante, que tem a linha pra cabelos cachos e crespo. E você apostou no tom vermelho? Ah, teve a coloração, que foi incrível. Eu escolhi essa tonalidade, eu misturei dois tons. Já pego essa dica pra vocês aí, que foi o 5.0, tá? Com o 6.66 da Bio Extratos. E usei o X de 20 e deixei esse tom uniforme do cabelo dela, sem criar degradê de tons. Combinou demais com o tom da pele dela. Ficou lindo, lindo, lindo. Claro que eu aproveitei que eu tô no Gavaze pra dar uma repaginada no meu tupete, que ninguém é de ferro. E já estou aqui com o look, gente, da Vanessa Costa. Trouxe até no cabide, que vocês viram que eu e Vanessa passamos o look, olha só, um brinco no mesmo tom. Porque ela me confessou a caminho daqui, que gostava da cor lilás. E aí, claro, quando eu bati o olho nesse vestido, que é a cor que ela gosta, eu não tive dúvidas. E chegou a hora da gente ver como é que ficou a nossa entrevistada de hoje do quadro Transformação. Olha só que gata, você tá gatíssima, tem noção disso? Eu acho que eu tô linda mesmo. Você tá linda, você não precisa colocar o acho, não. Você tá maravilhosa. Uma gata. Ai, que ótimo. E com a sua cor lilás, que é aquela que você mais gosta, que você falou pra mim no carro. Gosto muito de lilás. É uma cor que eu acho que combina, eu acho não, combina comigo. Tá feliz? Muito feliz. Não tem, assim, não tem palavras pra explicar. Só mesmo mágico, lindo, feliz. Tudo isso. E muito mais. Foi um dia especial pra você? Foi, foi um sonho pra mim. Você tá solteira, agora eu tô achando que você vai arrumar até um namorado, depois dessa arrumação toda aqui do quadro Transformação. Sabe? Já posso anunciar aqui, ó, a procura de um namoro na TV. Menina, menina, pode. Você já tá solteira tem quatro anos, então acho que, né? É, não tem problema. Maravilha e bonitona desse jeito. E você gostou do vestido da Vanessa? Você viu o tecido? Eu tenho o tecido, eu tenho o tecido leve, confortável. É, é, parece que foi feito pra mim. De elástico, né? Pra dar o conforto que você gosta. E um decote que eu amo, né, gente? É, eu sei que você gosta de decote. Ela é como eu, gente. Adoro decote. Então, eu nem amarrei, porque tem essa opção também, ó, do vestido, de usar amarrado de lacinho. Amei. Você tá lindíssima. Eu quero saber agora, gente, o que que o Darliton, né? Que é o grande responsável pela Elissandra, tá bonitona assim hoje. O que que você achou do resultado? Eu achei que ficou ótima, né? Ficou linda, maravilhosa, poderosa, né? E é um exemplo pras pessoas que acreditam, né? Que é só você acreditar. Acreditar que as coisas podem se resolver. Agora, eu acho que ela deve agora ter outros pretendentes, né? Até na fila pra querer conhecer ela. Mas, muito obrigado e ficou show de bola. Você ficou feliz com o resultado, então? Fiquei feliz com o resultado. Fiquei feliz porque eu acreditei que ia conseguir, né? E acreditei também que tudo ia dar certo. E você vendo o resultado, né? Você vendo na cabeça toda a proposta, né? Toda a ideia, toda a emoção que você estava sentindo. E gostei muito. Parabéns. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto